13 gols, não fez nenhum. Uma coisa vergonhosa. Aliás, essa live tem o apoio do Sofascore, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui na descrição do vídeo e também nesse QR Code que você vê aí na tela. No Sofascore você vai ter acesso a farto conteúdo, vai ter acesso a muitas informações, tempo real dos jogos de futebol no Brasil e no mundo. E você vai ter acesso a essa informação aqui, que eu até já compartilhei no meu Twitter, eu vou colocar na tela para vocês aqui, para começar a brincadeira, para vocês verem aqui no Sofascore o tamanho do problema. O tamanho do problema. Vocês vão ver aqui. E está aí na tela. Vocês vão ver aí na tela. Vou até ampliar um pouquinho aqui para vocês enxergarem melhor. O Flamengo fez a sua temporada com mais derrotas desde 2015. 19 derrotas e 74 jogos nesse ano. Em 17, 83 partidas, 17 derrotas. Em 2016, 66 jogos, 16 derrotas. Em 2022, 77 jogos e 15 derrotas. Em 2021, 75 jogos e 13 derrotas. Em 2020, 70 jogos e 13 derrotas. Em 2018, 67 jogos e 13 derrotas. Em 2019, 74 jogos e 9 derrotas. Então, o Flamengo tem a sua pior temporada em termos de quantidades de derrotas sofridas desde 2015, o que evidencia uma temporada desastrosa. Derrotas com diferentes treinadores. Hoje, vimos o Tite errando muito. E os jogadores muito mal. Alguns jogadores sem condição. A diretoria, como a gente já fala há muito tempo, simplesmente não foi buscar lateral direito. O Flamengo tem três laterais e não tem nenhum. O Varela deveria até repensar a vida dele profissional. Será que vale a pena insistir em ser jogador de futebol? Se ele é reserva do Mateuzinho e é reserva do Wesley. O Wesley deu um certo desconto, porque ele é muito novo, 19 anos, subiu de uma maneira meio precoce. Então, de repente, pode até virar um bom jogador. Mateuzinho, me parece que não vai atender jamais a demanda de um time grande. E hoje, os três gols do Atlético, que fez uma bela partida muito bem o Filipão, estratégia bem montada. O time não ficou só fechado. Bom contra-ataque, mas também pressionou, como na jogada do gol, construiu uma boa jogada. Trocou passes ali no campo de defesa, cadenciou o jogo em alguns momentos, quer dizer, fez um bom jogo, o Atlético. Mas o que o Flamengo fez hoje, o Maracanã, os laterais direitos especialmente, foi um negócio bizarro, bizarro. Primeiro gol, o Paulinho passou na frente do Mateuzinho. Ele nem disputou a bola. Ainda cometeu um outro erro na bola, que ele ficou caído pedindo uma falta que não houve, e o Atlético teve uma boa oportunidade e acabou não se transformando em gol. Aí entrou no intervalo, após o intervalo, entrou o Wesley. O Wesley deu um passe, um passe simples. Ele com a bola, ele deu a bola no pé do adversário, acho que foi o Arana. Aí acionado o Paulinho, bola tocada, tem gol, hein? Inter 2-0 para o Cuiabá. Você ouviu o sinal sonoro do Sofascó? Sai gol, o Sofascó informa na hora. E a gente está aqui acompanhando para vocês. 2 para o Inter, 0 para o Cuiabá, lá no Mato Grosso, esse jogo. O Palmeiras está vencendo por 1 a 0. O América, o gol foi do Hendrick, tá? Então, e aí o contra-ataque é Denilson, 2 a 0. O terceiro gol, o Rubens finaliza, se antecipando ao Wesley de novo. Quer dizer, os três gols foram em cima, com falhas dos laterais direitos. Os dois, muito fracos. O Wesley, repito, por ser muito jovem, tem que dar um desconto. É um cara que pode amanhã amadurecer, virar um jogador aceitável. Mas o Matheusinho secou a de sangue. O Varela nunca joga, a gente não saberia do que ele é capaz, porque os técnicos, diferentes treinadores, não escalam. Então, a gente não sabe qual é a do Varela. Ele tem condição, não tem condição? Realmente, eu não sei. Jogou muito pouco pelo Flamengo. É um jogador da seleção do Uruguai, foi a Copa do Mundo. Será que ele é tão ruim assim? Mas ninguém escala. Já está desde o ano passado. Dorival não escalava, o Vitor Pereira não escalava, o São Paulo e agora o Tite. Quatro treinadores, um argentino, dois brasileiros e um português. Ninguém escala o homem. O que será que acontece? Tem alguma coisa errada aí. Então, realmente, hoje foi uma atuação que foi um choque de realidade para o Flamengo. Acho que existem algumas questões que têm que ser ditas. Você vê uma atuação, por exemplo, o Arrascaeta foi muito mal hoje, mas fez bons jogos. Jogador de 29 anos, mas o Everton Ribeiro muito mal. O Gerson, caso sério que tem que ser tratado. Um jogador com o potencial que ele tem, forte físico, protege bem a bola, é habilidoso, tem bons recursos. É um belo jogador, mas compete muito pouco, sabe? Alterna jogadas boas até com outras de uma desplicência, de uma indolência, tentando dar chapéu no meio campo com o time perdendo. Uma coisa meio sem propósito. Não é ativo no jogo, né? Você não percebe a atividade, a assiduidade do Gerson nas jogadas. O Everton Ribeiro é um veterano, claramente não consegue render, isso é muito evidente. O Gabriel entrou, jogou... Ah, jogou pouco. O Gabriel jogou 35 minutos, aproximadamente, contra os acréscimos. E mal também. Estava 2x0, ainda tinha jogo, mas não consegue fazer diferença. Não vai fazer diferença de uma hora para a outra. O Gabriel tem que parar, se recuperar, treinar, enfim, trabalhar fortemente para recuperar uma boa forma técnica e física, sei lá. Bruno Henrique mal, Pedro muito mal, Ayrton Lucas não foi bem, Cebolinha foi bem. Fabrício Bruna é um capítulo à parte. Eu acho que o Fabrício Bruna é um bom zagueiro para a composição de elenco. Mas não pode o Flamengo com o orçamento que tem ter o Fabrício Bruna como titular absoluto. É um zagueiro veloz, mas é um zagueiro de passe ruim, erra passes, bola simples que vem pelo alto, que dá para dominar, botar no chão, construir jogada, ele rebate, devolve para ser disputada pelo companheiro, com o adversário. Numa dessas, ele armou um ataque que a bola foi do pé do Hulk, uma boa chance que o Atlético teve, aí depois se faz na correria o zagueiro veloz para recuperar. Não pode ser titular absoluto, o Fabrício Bruna. Ele pode compor o elenco, pode ser mais um jogador ali, mas não pode ser o dono da posição. O Flamengo tem uma linha defensiva muito, muito inferior a de outros carnavais, de outras temporadas. É um negócio, assim, sério. O elenco é bom, mas tem carências, não é essa maravilha toda, e é necessário que isso seja realmente discutido. O Flamengo tem problemas ali que precisam de solução, e passa pelo elenco. E aí vai na conta, obviamente, da diretoria do Flamengo, do Marcos Braz, do Bruno Sprindel, do Rodolfo Landim, especialmente eles três, porque o Flamengo não foi buscar em momento algum bom lateral. Ah, o técnico A, B ou C falou que não precisava, meu amigo, pô, não é possível. Quando vocês querem contratar o Cebolinha, vocês contratam independentemente de o técnico pedir ou não. Então, por que não contrataram um bom lateral direito? Qual foi o problema? Dinheiro não faltou. Por que não prospectaram no mercado um bom lateral? O Flamengo não tem um lateral direito. Porque, como repetindo, o Varela não joga. Então, a gente não sabe nem do que ele é capaz. Deve trabalhar muito mal. Nenhum técnico escala. Deve ser péssimo desempenho no dia a dia. O Mateuzinho, já falei, sem nível para jogar no Flamengo. Ou num time grande. Não tem condição. O Mateuzinho, talvez, ele vá para um time pequeno, ele corrija defeitos, ele volte jogando bem em outro clube. Mas no Flamengo não dá. Não dá para ficar esperando o Mateuzinho desabrochar, amadurecer, se é que isso vai acontecer. Se ele conseguir se transformar um lateral melhor no médio e longo prazo, que bom. Palmas para ele. O Wesley é um garoto. Ele tem que ser o reserva. E ele tem que amadurecer. Os erros têm que ser corrigidos. E assim, o Tite foi muito mal. O time ficou uma bagunça no final, totalmente desorganizado. Mudanças sem sentido. Empilhou atacantes. Muito mal o Tite no jogo de hoje. Foi muito mal mesmo o técnico do Flamengo. Nas escolhas que fez, nas opções durante a partida. E, com isso, o Flamengo perde de maneira acachapante para o Atlético. Uma derrota incontestável, merecida. Vitória do Galo. Foi muito superior. E, repito, o Flamengo com recordes de vitórias, de derrotas, numa temporada de 2015 para cá. A gente pode contar que 2015 é o ano que o Flamengo começa a fazer contratações. Chega o Guerreiro, a Emerson Sheik. começou a ensaiar no mercado, buscar jogadores em outros clubes grandes. Antes, era refugio, jogador emprestado, jogador de time pequeno. Na reestruturação, começou em 2013. Em 2015, mas ainda era um time razoável, na de mais de 2015. Em 2016, aí já vem o Diego Ribas, já tinha chegado antes o Arão também. O time começa a crescer um pouco mais. Mas, convenhamos, é um absurdo. A temporada nem terminou, tem mais dois jogos. O Flamengo já tem o maior número de derrotas de 2015 para cá. É muita coisa, é muita coisa, é bem vergonhoso, tá? E o Flamengo parece que vai dar adeus a temporada e tem que brigar. Agora vai ter pela vaga na Copa Libertadores da América, que não está assegurada. A vaga não está assegurada, né? O Flamengo precisa remar. O Atlético já passou o Flamengo, o Atlético agora tem a mesma pontuação, mas tem... Perdão. 22 gols de saldo, o Flamengo tem 14. E o Botafogo está empatando, está indo também a segunda posição, está empatando o Coritiba, deve vencer, creio eu, que está com 23 de saldo, os 363 pontos, o Flamengo está com 66. O Flamengo tem quarto agora.